Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. 2.174 menos 1.285. Quanto que dá? Vamos executar o algoritmo da subtração. Na ordem das unidades, de onde temos 4, não retiramos 5. Vemos se dá para pedir emprestado da ordem vizinha. Como aqui temos 7, podemos pedir 1 emprestado. Como pegamos 1 emprestado, aqui ficou só 6. Agora, o 1 que pegamos vale 10 na ordem anterior. Como a gente tinha 4 nessa ordem aqui, com mais 10 ficamos com 14. 4 mais 10 é igual a 14. Agora, 14 menos 5 dá para fazer. 14 tira 5, fica quanto? Fica 9. Se quiser conferir, faça 14 tracinhos, risque 5 tracinhos e conte os que sobraram. Você vai ver que sobraram 9 tracinhos. 14 menos 5 é igual a 9. Resolvemos o problema na ordem das unidades. Seguindo em frente, vemos que de onde tem 6, não retiramos 8. Não retiramos, não. Olhamos para a próxima ordem para ver se podemos pedir emprestado. Como aqui temos 1, pegamos esse 1 emprestado. Como tiramos esse 1, no seu lugar fica 0. O 1 que pegamos vale 10 na ordem anterior. 10 com mais 6, que já tinha, dá 16. Pronto, agora podemos subtrair tranquilamente. 16 tira 8. 16 menos 8 é igual a 8. Se precisar, faça 16 tracinhos, risque 8 deles e vai ver que sobram mesmo 8 tracinhos. Terminamos nessa ordem. Mas, vemos que aqui, de onde tem 0, não podemos retirar 2. Mas, podemos pedir emprestado da ordem seguinte. Pegamos 1 emprestado de onde tinha 2. Então, aqui ficou só 1. O 1 que pegamos emprestado vale 10 nessa ordem anterior. Como aqui tinha 0, então ficamos com 10 nessa ordem. Agora, 10 menos 2 é igual a 8. Facinho. Como 1 menos 1 é igual a 0, não precisamos deixar indicado o 0 à esquerda do resultado. Não precisamos. Então, 2.174 menos 1.285 é igual a 889. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e clique no sininho para acompanhar os próximos lançamentos. Um abraço e até a próxima. Tchau!